Gente, a gente vai precisar de pôr, eu acho, mano. Dei 51, mano. Secura aí, secura aí. Secura, eu lutei a tudo aí, mano. A gente vai precisar de dinheiro pra sair daqui. Tá de kit pra sair daqui, mano. Bora. Valeu, Anderson, pelas 75. Fala, Felipe, irmão maravilhoso. Ação Manuel seguiu a página. Embora. Aqui na minha... Ah, não, é o Zeus. Boa, boa. Pega um, pega só um. Tá de boa. Aí vocês dão um couro lá no... Vocês dão um couro lá pra gente passar depois, mano. Eita. Boa, boa. Boteco deitou o primeiro dali da frente. Boteco deitou um. Galera, quem tiver gel... Já vai avançando aí, se vir alguém, mano. Cura um e vai-se embora, tá? Tão tentando sair. Feliz, Souza seguiu a página. Tão tentando sair de cá. A gente tá bala neles, hein? Tão tentando tocar aqui ainda. Que desgraça, mano. Como é que a gente vai sair daqui agora, doido? O que é isso, mano? A gente perdeu muito tempo naquele gás ali, doido. Vitória, Eduarda, seguiu a página. Vitória, Eduarda, seguiu a página. Vitória, Eduarda, seguiu a página. não, mano. Manda GG, tropa. Porra, bicho. Tem um na sua frente aí, boteco. Só um. E cura, boteco. Eita, boteco. Ai, boteco. Já era. Caraca, mano. Corre aí. Mano. Que é isso, tropa. Quase minha tropa. Quem gostou, mandar GG, mano. Quase, né, velho? Caraca, quem gostou, mandar GG, mano. Foi quase, velho. Ai, minha tropa. Quase, mano. Valeu, Vinícius. Valeu, Arthur. 38 pontos. Samec. Galera, vou abrir três vaguinhas aí pra vocês, hein? Vou abrir três vaguinhas aí. O Gabriel, se quiser, ele tem uma vaga fixa, né? É o top picks até o momento. Quem tá no top picks tem uma vaga garantida enquanto tiver no top, ó. 80, 10, 2, 4, 9. Enquanto vocês estão deixando o likezão entrando aí, tropa? Vou pedir pra todo mundo que tá na live pra apertar nessas estrelinhas aqui, tá vendo, ó? Se aparecer a opção resgatar de graça, não custa nada. Manda pra nós, César Boa. Clica nessas estrelinhas. Só quem tá no celular. Computador não recebe. Você tá no celular, aperta. Se aparecer resgatar de graça, manda pra nós. Bora. Sharkzinho ou Sharkzinho aí, tropa? O Paulo e o Ezinho, Wzinho, simbora. A gente vai conversar, Valdir, a gente vai conversar, mano. X treino hoje, 8 e meia. Valeu, Juninho, Cortez, valeu, Davidson, valeu, Renan Santos, valeu, João Vitor, valeu, Marcos, valeu, Gabriel, valeu, Aldemir, valeu, Débora, Moreira. Moreira! Embora, tá ligado, foi, 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 foi. Bora. Quem segue, concorre, sim, tropinha. Quem segue, concorre, e a mulher ainda fala o nome. Vai jogar X treino hoje? Com certeza, mano. Essa semana, sangue nos olhos. Abagaçar as rapadoras, mano. Sérgio, filho, seguiu a página. O Sharkzinho sumido, né, mano? Tem como mandar a estrela no Pix? Valdir, eu não sei, mano. A Fer deve entender disso. Tem, Fer? Pô, Boteco, tu jogou nada nessa? Eu pensei que tu tinha matado pelo menos uns 5 cabas, Boteco. Porra, bicho. Ó, quem matou foi eu no squad. Tá de brincadeira, mano. Quem foi campeão? O Elofest, mano. Alô, alô! Fala, Manelzinho, meu maravilhoso! Como é que cê tá, meu cria? Trau! Paula, rauu rauu! Tao! Wow, mauraurarauu! Bau! Lau, au wow, rawu! Grau! Trau! Rauu! 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 Rector, Davi... Seguiuu a página. Gene Bora Tô bem, mano, eu também, graças a Deus Olha aí a ferdice, Valde Alguém vai botar peruca? Sim, o Magani vai jogar de peruca, mano É bom esse tazinho trazer a peruca rosa, né, também Pra eu usar depois Bora A caua é mil, hein, tropinha Vou pular em 3, 2, 1, foi Tem cara indo pra lá, mano Se eles não bugar paraquedas, eles vão cair muito antes, velho Se eles não bugar paraquedas, eles caem antes Ih, já tão bugando, que tão subindo Ó, tem dois caras aqui, mano, tem dois caras atrás Que caíram junto com a gente Tenta matar logo esses apos daí, hein Um tiro aí, um tiro aí Corre lá, outro lado Agora, meu, pô, o que é isso, mano? Porra, caralho, mano Não vai mais jogar comigo, mano Não vai mais jogar comigo, mano Quita aí, tropa, vocês vão de novo Charquinho e WZ vão jogar de novo Pode quitar, mano Porra, vai se fuder, mano Valeu, Alexandre Digita F aí, tropa Valeu, Felipe, pelas estrelas Malcharquinho E qual era o nome do outro, tropa? Isso seguiu a página Pronto, vambora Ah, chapinho Código na tela, 8039749 8039749 Entra aí, rapaziada Pomborô Mito Máquia A lenda Salve, cheguei na live Salve, Eugênio Fala, Ricardo Tem vaga? Tem sim, mano Tô abrindo o código Só deixar o likezão Pra fazer a boa aí, hein, maninha Ô, tropa Que desgraça, mano Para com isso, velho Se tá com o celular ruim Ah, mas tô aqui Mas o cara não tem culpa Se o cara O cara não tem culpa Se a internet O celular tá ruim E eu tenho, mano Porra Cês sabem que tá ruim, mano Cês sabem que tá ruim O celular Ou vai quebrar a cal Não joga não, doido Atrapalha, tropinha Quem quer ganhar os pontinhos, doido Você não tem culpa Eu também não tenho, não Valeu, Rui Obrigado pelas 99 Meu maravilhoso Tô sim, Josuel Fala comigo Tô de motoqueiro A lenda Só quem joga de motoqueiro É cara bom, mano Cara bom joga de motoqueiro Fala, Ricardo Neves Salve, salve Boa tarde Fala, Fernando Henrique Fala, Júnior Gonçalves Bora, bora Valeu, Glekson Vitor Fala comigo Não valeu, tropa Vamos pra próxima, mano Bora Eita, motoquinha Apelão Plau, plau Plau, plau Plau, plau Plau, plau Plau, plau Plau Plau, plau Plau Plau, plau Plau, plau Olha lá Valeu, Rony Pelas 75 Galera Quem tem a skin do motoqueiro Digita um no chat, mano Sua batalha Seu estilo Vamos lá A cal vai ser Deixa eu ver Não, a área azul é muito longe pra ir A cal vai ser clock Bora Valeu, Alex Clicou, ganhou 75 Falar com os anjos Não, não, entrou Não diga nem isso, mano Que eu chuto o balde aqui, mano Help me Calma Que eu li help já, meu maravilhoso Igor André Seguiu a página A cal é clock e tal E tem um squad com a gente, mano Eu acho que a gente tá melhor, doido Tenta pegar a arma aí, ó A gente tá um pouquinho melhor que eles, doido Ah, eu vou pegar um paraquedas aí Vou pegar esse SCAR Sai desse SCAR aqui, mano Puta que pariu O cara pegou a SCAR, mano Tá aqui na minha frente, dois Vai morrer da queda Um caiu aí embaixo sem vida, mano Um caiu aí embaixo sem vida nenhuma Pode ter ido pro túnel aí debaixo, hein, mano Cuidado Mano, ele só pode ter ido pro túnel, mano Se ele tivesse passado no aberto, ele ia tomar Ó, abriu a caixinha lá na esquerdona, hein, mano Cuidado aí, tem cuidado Entregou a paçoca na outra Um cara, mano Entrou e foi pra água A gente pulou lá em mil A gente precisando de ajuda do cara O cara pulou na água E é um peixe, é? Aí eu pedi pra galera que tá Pra gente jogar de novo, entendeu? Dá esse pirro gostoso, hein, mamãe? Vou querer Rapa, colete, três e duas granadas, hein, tropa Galera, já tô benzinho de luta, hein, mano Tô luteando aí rapidão Pode ir luteando aí de boa Vou ficar só pegando bala aqui E já, já, a gente mete o pé, mano Mano, agora como é que aquele cara não caiu, hein, tropa? Por que aquele cara levou de bala de doze na cara, mano? Por que aquele levou de bala de doze e não cai, mano? Tropa, deixa Pronto, pô, já vai pegar Pode pegar lá, mano Vai-se embora Era o Aquaman sim, mano Fala, galera, também Pior que não foi nem a Net, não, mano Porque ele tava jogando normal Opa Pra ajudar o DK aqui, mano, ó Wzinho, achei o cara aqui em cima, viu? Atividade aí, mano Vou quebrar o jogo Deixa eu ir lá em posto e comprar gelo Preciso comprar gelo Se vocês acharem chip, eu quero, hein Personagem, Luqueta, Wolfrey e Hayato despertado, mano Tchau Tchau Boa Baray Da-da-da-da Olha aí, vou pegar esse CVD Deixa eu sair brincar ainda, mano Ó, coquinhos, coquinhos É coquinho, ó Tem mais Mas pode ter caído no aberto Uh, quer jogar uma partida? Vamos jogar, mano Galera, batemos 2k de joinhas Graças a Deus, muito obrigado Vamos tentar bater 2k e meio Ajuda nós Ó, tropa, a lojinha aqui, hein Quem não comprou, compra E se sobrar 1 real, dropa pra mim, mano E na minha frente um cara Aqui, ó Planquei ela aí Vamos ver se ele tem moeda Tem nada Se achar moeda, eu quero, família Pra comprar gelo Joga na caixa Joga na caixa Compre o que tiver de comprar E joga moedinha na caixa Joga aí o resto Se sobrar, mano Todo mundo compra o que tiver de comprar, mano Sobrar e joga 1 real pra mim Comprar a C80 Legal o cara Comprar a C80 Com a C80 no chão Esse aí gosta, viu Esse aí já era meu real Já, mano Valeu, valeu Vamos pra pistola de cura Todo mundo aí, hein, mano Vamos embora Esse aí já era meu dinheiro Esse aí já era meu Né, mano Não pode ligar a caixa do chá? Posso Mas ele que Ele disse naquele dia Que não tava falando Mas eu ligo já Beleza? Pera aí Deixa eu dar uma mutada Nos caras aqui Deixa eu desmutar o chacinho aqui Alô, chacinho Vai falar ou vai ficar calado? Alô? Alô, alô, chaginho Alô? Alô? Vai ficar calado ele aqui Deixa eu mutar aqui de novo Aqui na sua frente, hein, mano Cuidado Boa, DK A moedinha que ganhar, mano Já compra de novo Coisa Ah, vou comprar de novo lá, mano Já era meu real Pois é, mano Cara Tapa Deitei um Tá luteando lá Tá Vamos lá, tropa Uuuuh Ó, toca X treino hoje, mano X treino hoje Oito e meia Tá, minha tropa? Eu vou pegar, mano Esse silenciador aí Vou pegar que eu vou botar na minha SVD Ó E foi? Tá, rindo de queijo, Zéu Entende? X Então, rindo de queijo, mano Capa Deitei um Insano Bora Pegaram meu real Vocês são muito brincante, né Vocês são muito engraçadinho, né Vocês são muito engraçadinho, né Minha tropa Bora Ah, mataram o cara lá em clock, mano Tipo, é só proteger aqui a subida Que a gente pega ele subindo Minha família E aí, mano, isso aí não é um Skyler não, é um míssil, mano, pra chegar lá Porra O que é isso, tropa? Ih, já sei Já sei Eu sabia Eu sabia Que eu não tinha como levar Olha a lenda Cara Os caras vão de novo, viu, tropa? Os caras vão de novo, hein, mano? Olha, mano Eu sabia, mano Que não tinha como levar aquela bala ali, mano Aí a lenda Melhor do mundo O novo personagem é esse, tropa O novo personagem é esse Esse aí é o influenciador da Garena Olha aí, tá vendo, ó Ele tem um Vzinho de verificado, mano Tá? Ele tem um Vzinho de verificado, tá vendo, ó É o novo personagem que faz você voar, né? A ciência é dele mesmo Mas o personagem faz você voar, mano Que viagem é essa, Breno? Não engoli nada, não, mano Que conversa feia é essa, mano? Conversa é essa, meu lindo Aí não dá Galera, quem já pegou o hack nessa temporada Digita um no chat aí, mano A lenda A lenda Olha lá Olha lá O melhor do mundo, tropa Olha lá O melhor do mundo É ele A lenda Olha só, mano E ele é ligeiro, viu, mano? Limpou o mapa rápido, ó Quer saber não, ó É Ele não quer saber não, mano Ele limpou o mapa ligeiro, velho E ele não precisa nem ver o cara É só na cara É só mirar Receba Até travou, mano Até travou, minha tropa Vamos abrir de novo o emulador Travou É a lenda Além do nome dele, minha rapaziada A lenda, o nome dele É o melhor do mundo Embora Rapaz Digita F aí, tropa Até travou meu Free Fire, mano Vamos aplicar o negocinho aqui, né? Vamos aplicar o Bypasszinho Insano Vamos lá Nada a ver isso Que graça tem Nem me fala, mano Uma vida Galera, o Sharkzinho E o DK Se quiser jogar Pode jogar de novo, tá, tropa? O DK E o Sharkzinho Se quiser jogar Pode jogar de novo Tá bom, mano? Ele Não, é Wzinho, né? Não é DKzinho Não, é Wzinho Beleza? Quem ganhou o X-treino ontem O Elo, tropa? Bora Quanto tempo será que eu vou passar sem ban com esse novo Bypass? O que é que vocês acham, mano? Tem que fechar o emulador todo, eu acho Vou fechar o emulador todo, mano Segura aí, rapidinho, tá, tropa? Já digita F aí, mano Já tô abrindo o emulador de novo, mano Ó, bora Se passar pelo menos uma semaninha Vale a pena, né, tropa? O cara usa uma conta numa semana Usa outra conta na outra semana De boa Eles falaram que não tinha mais hack no Free Fire Imagina se tivesse Pois é Imagina se tem hack no Free Fire, hein, mano? Bora Tá falido mesmo, sim, mano Ficou com uma pontuação O Elo ganhou por 6 pontos, mano A gente deu muito mole ontem, tá ligado? Muito mesmo A gente por 6 pontos Perdeu pro time do Elo ontem Miserável logo na minha vez, né? É isso, mano Que azar, hein, meu lindo? Que azar, mano Arruma-se embora Ela tá feia Botar no outro Pra relogar O ruim é isso, mano Que quando dá crash Ou alguma coisa assim É uma demora da pega, tá ligado? Pra relogar Porque tem todo um processo, ué Tá bom, ó Pronto Agora vou ter que logar de novo Vamos lá Vai ter que usar peruca? O magão, sim Eu não Mas eu acho que na sexta-feira Eu vou usar peruca Em homenagem ao magão, mano, né? Nossa amiga aí Nossa amiga aí A lenda Magãozinho Da chibata de scranzinada É, bora lá, tropa Entra aí, mano Código na tela Chama o Shark 8148949 8148949 8148949, beleza? É, Charquinho chama o Wzinho, mano Que foi na outra Valeu, não É um bug que faz? Com certeza Não é hack, não Olha o cara dizendo Que não é hack, mano Ainda vai ter x-treme? Vai sim Galera, vou no banheiro Rapidão, beleza? Segura aí, tropa Segura aí, mano Vem já Estela Flores seguiu a página E aí e embora rapaziada vou tudo não e ganhou x-treino ontem ontem foi o time duelo perdeu minha vaga pois é mano ela acha que tu pode entrar de novo beleza e cadê o magão do coquinho né isso mano cadê o magão aquela lenda a hora checa e ela chamando e agora bora bora o pera abriu pulou vamos aqui observa tropa ver se o negócio tá insano tá sem som boa tá com som agora alô voltou 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 não voltou tropa voltou voltou quase com nós hein mano não briga por arma não pega arma de boa tem um cara caindo o sol aí pela parte de trás tem que dar para não subir morro mano eu tô com uma moeda para salvar mano, se alguém tiver moeda a gente já salva minha frente um vazou, um vazou, já pegaram o pulador ali mano tô com uma moeda para salvar a lenda aí, deixa que eu vou lá salvar demora uau opa, ajuda logo o homem aí, ajuda o homem ajuda o homem que eu vou salvar e vou lá boa atividade família, rapidão aqui para a gente descer lá para bolsar e bagaçar lá mano bora, bora, bora o EST seguiu a página mag-7 aqui eu vou pegar eu ganho MP5 2 atributo aqui mano, no lugar da mag-7 quem quiser só falta um atributo aí ó depois do carro aí Biel, boa tropa vamos comigo, vem cá, cadê vocês ó vou lá para bolsar já hein mano, pressão ih, bota um pouquinho mais para a esquerda, botei demais para a direita mano ou não ixi tem cara na casa, tem cara dentro da casa cadê o dinheiro aí cadê o dinheiro aí rapaz, só escutei o blow, 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 blow vou comprar vou comprar localizador aqui para a gente tropa, fica ligado aí motoca, perdi minha vaguinha não mano, você pode entrar novamente aí, numa próxima você conseguir entrar ou não lhe tiro não suave ó, lá no cemitério hein mano, vamos para lá vamos limpar esse mapa velho vamos limpar esse mapa mano ele pulou, acho viu mano, acho que ele foi de voador, foi sim, vamos lá chaca atrás dele foi de voador mano tá aqui perto de tu velho, aqui mesmo tá um tiro, um tiro triple kill bora é o libriano né vida pô, deixa eu até beber uma aguinha boa galera, vamos hidratar mano tropinha que tá assistindo a live, tamo jogando hackeada hackeada, ranqueada, dá um hidratada aí mano, bora que bora opa tomou de quem? o charquinho bonitinho charquinho nananã tamo jogando hackeada tropa tô vendo um pulou da casa doze de dano nele, foi pra casa L aqui, tá atrás do muro da casa L tá bugando pixel em mim, boa ó vou comprar já outro localizador mano valeu jessica, luciene, lucas, denis, matheus, vitor, ronaldo, pedro, lucas, jossélio, lucas, wesley vim bora é isso rapaziada gosto de ver vocês aqui, todo mundo bonitinho, gostosinho no azeite live que dia, todos os dias o dia que você pensar aí você vai ter live mano, todos os dias pra cá vamos matar aqui, deixa eu ver vamos atrás do, tá perigosa que é isso, bora quero só os gado aí jogando comigo ali na perigosa, bora qual peça nas duzentos e cinquenta de vida? luqueta bom, bom, bom bora olha o pix, deixa eu ver valeu pelos dois errados, Giovanni o futuro papai aí da live hein, Giovanni tamo junto hoje recomeça o x-treino, acabou recomeça mano, que negócio de acabou doido e onde vocês tão tirando tropa? que é a quarta pessoa que perguntou se o x-treino vai acabar e onde que vocês tiraram que o x-treino vai acabar mano? hum 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 terreiro das estrelas tancei a nada temer tancei a unidos aqui, caindo paraquedas não, acertei uma bala nele mano caindo paraquedas aí na esquerdinha, cuidado cuidado ah tem aqui na coisinha aqui mano, comigo bom, bom, bom ba-da bom, bom, bom bom bom, bom bom, bom, bom Eita perigosa pelona Ela é perigosa Que isso Olha lá da casinha Se cura, bota gelo Se cura, acalmou, não vamos afobar Não precisa afobar Bota gelinho, se cura Todo mundo se cura Tô vendo os bacanas aí sem vida Relaxa, coração Galera, se alguém achar a boca de doze Eu quero, hein Pois é, mano Vai ter x-trainer, tropa Não sei de onde vocês estão tirando da cabeça de vocês Que x-trainer vai acabar, não Não tem nem lógica, mano Passa no aberto aqui, ó Onde é que eles estão? A gente matou um no aberto Bota gelo, mano Não precisa afobar, não Puxou em você, viu, Bel? Acho que ele tá aí, não, mano Acho que ele rushou, não? Dei 190 já Dei 190 Olha o Marielle Ó, tem a WM aqui no drop, hein, mano Tem a WM no drop, hein, maninha Fala Fala Ó, vai ser Bora a hora achei dois aqui na minha frente sebastian coca seguiu a página na minha frente e vai ter levado de coxa aí é isso carai e aí e aí e aí e aí e aí e vamos só vou bacana aí e aí e aí e aí o biel mano se não tiver dinheiro texto e destranca aí que eu salvo uma visar as minhas alas seguiu a página e embora rapaziada e aí 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 eu vou cair lá tem um cara lá mano salvando eu vou cair lá vou cair lá biel atrás ele tá de alpe um de alpe um ruim carinho terminar aí a gente precisa de tu aqui mano o charco tá lá atrás agora que eu vi e aí e aí e aí e aí Obrigado. Bora que bora. Eu sou a perigosa. Só o capo você me deu. Pois é, perigosa. Querendo fazer a malandragem com a gente. Não tem condição. Porra voltar pro lobby. Deixa o like, viu, perigosa. Bora. Opa, lá do outro lado, hein, mano. Opa, opa, opa. Chegando contigo, Sharkzinho. Shark! Lasca eles, meu filho. Derrubou um. Salve, Sharkzinho. Salve, Sharkzinho. Boa, é Rafael. Rapidão. Eita, dois por um real. Coisa linda. Coisa linda. Dois por um real, tropa. Boa tarde, Matheus. X-treino oito e meia. Beleza, rapaziada? Fala, Darlição. Rapaz, dois por um real. Compre um e leve dois. Olha só. É isso, mano. É, tropinha. É ruim, rapaziada. Tá pensando o quê, menino? Tropa. Tropa. Todo mundo que tá na live, todo mundo que tá na live, se estiver assistindo pelo celular, aperta nessas estrelinhas aqui, ó. Já apareceu a opção resgatar estrelas grátis. Não custa nada. Aperta e manda pra gente. Faz a boa. Bora, bora. 14, 5, 8, 3. Mechizada. Mechizada. 14 com 5 dá 19. Com 8, 27. Com 3 dá 30 kills, mano. 30 kills, squad. E aí? Tá bom ou tá pouco? Fala pra mim. Urururum. 30 kills no squad, mano. Tá bom ou não tá, minha tropa? Bora, bora, bora. E agora chora. Valeu, James Brown. Valeu, James Brown. Obrigado aí pelo likezão, meu lindo. Valeu, Walter. Valeu, Fred. Valeu, Cíntia. Valeu, James. Valeu, Sofia. Eduardo Nascimento. Letícia. Bruno. Robinho. E Jesus. Obrigado pelos likezão. Vocês são brabos. Com a meta da live? 2.500, tropa. A gente tá com 2.200. Faz a boa. Valeu, Eduardo. É nóis. Valeu. Porreer. Tamo junto. Valeu, Wesley. Compartilha a livezinha em modo público. Você é brabo de mais. Camila Santos seguiu a página. Bora, bora. Eita, motoqueira. Apelão. 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 Bora. Valeu, Meire. Valeu, Carlos. Valeu, Andrei. Valeu, Alexander. Valeu, Guilherme. Valeu, Isaac Peçanha. Quem foi o campeão? Elo, mano. Por seis pontos. Sua batalha, seu estilo. Bora. Beleza. Tamo junto, Joyce. Abraço. Vai lá jogar pra eu matar você de novo. Vai, Joyce. Vai, 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 vai. Eu quero ganhar seus pontos. Bora. Bora, simbora. Mano do céu. Tem que piscar alguém com a gente. Dei mola, hein? Tem vida. Ah, daí. Tem vida. Matheus Soares subiu a página. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Opa. Moando de batalha, seguiu a página. Vai ter mais uma horinha de live, tropa. Vou fazer mais uma horinha de ranqueada. Dar uma descansada, comer um negocinho gostoso. E oito e meia a gente volta. Moto, dezoito kills, vinte no pix. Porra, bicho. Tá de sacanagem. Acabei de fazer dezenove kills na parte da antepassada. Aí tu fala isso agora, Ariel. Você tá de brincadeira? Não quer me dar o pix? Diga, hein, tropa. O cara, mano. Não quer dar o pix de ir, porra. Vamos comprar aqui um gelo. O que é que fala de cura? Não esquece, hein? Já comprei o tokenzinho aí, pra ficar ligado, gente. Já peguei o tokenzinho pra nós ficar ligado, mano. Next! Embora. Vem mais um selinho, te amo, irmão. Também te amo. Muito obrigado, Fezinha, minha maravilhosa. Por tudo, viu? Que papai do céu ilumine. Vamos lá. Tcharararã. Tchararã. Pô, mano. Falando em Zeca, ele fez aquele time... Ele fez aquele time com o Bull. Tava jogando até legal o X-Train, né? Correram, mano. Pô, beira do Zeca, né, tropa? Era pra ele estar jogando X-Train, mano. Onde é que marcou? O cara tá de sacanagem comigo. É, o Zeca ainda era pra estar jogando. Ele, o Bull, essa galera toda, mano. Por que será que a galera parou de jogar, mano? Será que era por causa... Às vezes eu fico me perguntando, mano. Será que essa galera não deixa de jogar por causa das farpas? Tá ligado? O que vocês acham, mano? Será que é porque tem uma galera que não gosta das farpas e não quer mais jogar, mano? Pode ser também, viu, tropa? Tem gente que não gosta de ser farpado, mano. Dessa... Dessas coisas, tá ligado? Pode ser isso, mano. Uma galera boa que só... Aí o povo fica tipo... Tipo o Magão. Magão, o Elo, o Jota. Fica farpando, lascando os caras mesmo, mano. Aí tem gente que fica triste e não joga mais, tá ligado? Sei, mano. Tava pensando isso, porque... O X-trend é bom pra todo mundo agora, galera, né, véi? Valeu, Manuel. Valeu, Marcelo. Valeu, Gil, Gil. Valeu, Jonathan. Valeu, Juliano. Mas é, pô. Eu tava pensando isso ontem, sabe, feia? Às vezes o povo não gosta, mano. Por isso que eu não falo nada de ninguém pra... Pra não deixar um cara triste, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa. É o que eu sempre falo, mano. Quando você fica xingando, você uma hora ou outra vai passar do limite. Então eu prefiro não farpar, nem falar nada, entendeu? Às vezes é isso, mano. Você... O cara fala, farpa, acaba passando do limite e deixa alguém triste, entendeu? Entendeu? É, pô. Sei lá, mano. Eu vou dar uma conversada com o Elo, com... Pra dar uma olhada nisso. Às vezes é isso, mano. E a galera fica meio... É... Fica meio assim, sem querer falar pra não... Tá entendendo? Eu vou falar, mano. Pô, Elo. Será que não é bom... Vou botar uma regrinha pras farpas, não, mano. Sei lá. Uma comissão, porque... Tem pra... Pra ver, mano. Sei lá. Às vezes pode ser isso, velho. Eu acho, mano. Em opinião. Não, farpa é normal. Mas eu acho que tem gente que passa dos limites, tá ligado? Aí... Aí já passa da linha de... Já passa de farpa pra desmerecimento e até... Denegrindo o caráter das pessoas, né? Sei, mano. Posso estar errado, mas eu penso assim às vezes, sabe, tropa? Não, Danilo. A gente não pode julgar... Não julgar o psicológico dos outros, não. Tá ligado, Danilo? Porque às vezes uma coisa que lasca você, mano. Que se te falar... Deixa você mauzão. Pra outra pessoa, não é nada. E acontece o contrário. Às vezes uma coisa que pra você não é nada... O cara leva pro coração, entendeu? Ah, não. Me dá dois reais aí, mano. Pra eu comprar duas mil moedas. Tem dois reais aí, Nelson. Nelson, me dá dois reais aí, mano. Mediazão a caixa. Segura página. Só dois reais. Tem não? Dois reais. Duas moedinhas. Tem duas moedinhas aí, Shark? Ajuda lá o B, mano. Eu e o meu time tamo correndo risco? Sério? Se eu sair do X-treino que eu jogo, uai. Hanqueado, uai. O Arson de Avila seguiu a página. X-treino é bom, Trumpinho. Mas se tirarem o time do Motoka... A gente joga ranqueadinha, uai. Galera, tem um Arrambão e Cooper Kit pra comprar aí. Pra quem quiser, mano, comprar. Não, já comprei o que eu queria. Uau, uau. Garena Frefili seguiu a página. Uau. Uau. E agora chora. E agora chora. Vai-se embora, Sharkzinho. Tem um no primeiro gelo e tem um dando suporte atrás. Corruchar o da frente e joga o gelo pra trás. Se não, você toma. Zilene Henrique seguiu a página. Deixa eubrar o gelo pra você aí. Cima da casa tem dois, Sharkzinho. Aí tem um em cima da casa, Shark. Tem um aqui nesse gelo. Caraca, afundei o pulmão dele, viu? Misericórdia. Afundei o pulmão dele, viu, doido? O time dela é tetracampeão já, mano. Valeu, Joab. Boa tarde. Obrigado. Pode, você queria ter o verificado? Queria. Rodrigo, seu seguiu a página. Tá jogando bom e tu aí, Shark. Cuidado, mano. Tentam aqui mais, ó. Tudo na cro-cro. Vamos pegar esses caras de lugar aí, Shark. Aqui na pedra, já passou um. Um tiro esse que passou aí, mano. O que passou aí, um tiro, tá? Essa é de vocês aí. Lá de cima. Tá lá em cima já, Shark. Ih, o Nelson morreu. Salva o Nelson aí, tropinha. Saudade, saudade. Beijo, beijo. Ei, Ana, deu certo, viu, Ana? Obrigado aí pela ajuda ontem, viu? Exatamente, Magno. É porque a gente se policia muito, mano. Tem cara na loja ainda. Eu vou salvar um amigo aqui, né? Ó, compra coquinho aí, quem não tiver coquinho, mano. Compra coquinho aí. Você e o seu time estão correndo risco do bando de x-treme por cara e fazendo amizade. O Elo falou isso sim. É verdade. É verdade. É verdade. O toque perdeu a escala e perdeu o verificado. Acho que sim, né, mano? Acho que sim. Ontem ela tava jogando sem eu verificar. Tem cara no galpão, mano. Tenta dar um jeito de passar aqui por fora, dá pra... Ah, eu não tenho, mano. Não tenho super kit. Charquinho, tamo lascado aqui, mano. Tenta sair aí. Pega um coxa ainda. Tem cara coxa ainda, hein? Cara lá atrás da ponta ainda. Para que ela tenha kit, velho. Corre, corra! Pô, não tem um super kit, mano. Já era, tropa. Tenta salvar nós aí, Bel. Se tiver moeda, mano. Aqui a gente já morreu, já. Pera, tenta salvar nós aí, Bel. Tem dinheiro não, mano. Ah, mano. Que droga, velho. Ah, pega. Mano, os caras jogando ranqueado, dando a vida. Eu acho legal, mano, os esquadros que jogam assim. Na moral, respeito, mano. Respeita esse esquadro aí, mano. Os caras tão jogando ranqueado, dando a vida, mano. Galera, 20 likes, a gente bate 2 e 300. Todo mundo que tá na live, aperta nas estrelinhas. Se tiver assistindo pelo celular, se aparecer resgatar, grátis, manda pra nós. Bora, bora, bora. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Abri duas vaguinhas aí pra vocês, hein. Qual o nome da live da Scarlet? Mano. Ela não faz mais live aqui no Face, a Scarlet, sabe? O nome dela é Scarlet Gamer. Uma vaga. 8396249. 8396249. Entra aí, rapaziada. 8396249. Valeu, Mary. Obrigado pelas estrelinhas, minha maravilhosa. Cheirosa. Bonita. A lenda. Muito obrigado. Que papai do céu ilumine você. Tamo junto. Bombo. Embora. Tá ligado. Din, din, din. Olha o Marquinhos. É buia. É buia. É buia. Tan, 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 nan, nan. E, 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 e. Nem todo mundo sobe rank fácil. É verdade, tá? Eu acho legal, mano. Esses caras jogando assim. Eu acho massa mesmo. Valeu, Charles. Valeu, Felipe Alves. Valeu, Josiel. Meu maravilhoso. Galera, batemos 2300 joinhas. Vocês são bravos demais, mano. Valeu, Aleph. Meu maravilhoso. Eita, Aleph. Aleph. É meu apelão. Apelão. Tau. 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 Davi, Michele, Feveira. Nascimento seguiu a página. Opa. Tau. 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 Tau 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 Valeu, Diego, meu lindo. Fala, Bruno Albanês. Tropa, não custa nada. Aperta nas estrelinhas, se aparecer, resgatar grátis. Manda pro homem, faz a boa. Não, esquece, mano. Follow me. Lá pra assentos. Lá pra assentos. Ó, galera, bebei uma aguinha. Vamos hidratar, hein, mano? Vamos hidratar. Lá pra assentos. 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 Dois litros de água nesta live, ó... Não, iki. É o lobão gamer, Wesley. A esperança da zona... O lobo-des-hackera do oog gamer. Eu sou o motoboy original. caixa d'água tá ligado tá ligado marquinho gostou é o menino é bonita pega parece um cuscuz chupando picolé e ainda tá no desafio com a estetor mas a esterinha já perdeu eu tô continuando porque né sua lenda mas a esterinha já perdeu já o cara na casa azul aí na frente ó e cara na outra casa azul cara na casa vamos não vou achar logo eita vou achar logo nessa casa aqui ó vai peguei peguei eu tava tem cara atrás cara atrás ela acha que ela acha salve motoboy faz aquele boiá em cima da casa ainda tá na casa azul aí já cuidado aí ver se você achou um aí e lá na casa azul vamos ver se tá lá não vou não tenho dinheiro para salvar o o e o e vocês lê o xluxu que seguiu a página não eu acho que ele tá que ele é e bom 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 valeu mateus pelas estrelas Bora Agora uma partida vamos sim mano tem cara lá no o amor não Cuidado o puxa aberto não deixa eu limpar logo essa casa aqui ver se tem puxa não oi 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 ah 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 não e aí e aí e aí tem um relaxe aqui eu deitei o o gabriel Correu, mano Galera, estamos no gás já Não vamos fazer igual a outra não Vamos meter o pé daqui logo Yeah Boa tarde, quem foi campeão? Elo Fast Valeu, mano, valeu Jetson Valeu Everi, valeu Caio Salles Valeu Tunzeira, valeu Nilson, valeu André Yeah, yeah Esse é o Degapeludo? Acho que não Apeludo não tem conta não assim, tá ligado? Dan, 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 dan Opa Jair salve salve fala Gabriel fala Santana fala Fredson Não tô fazendo isso não tá bom peteca no momento não e o furi também tropinho furi saiu por causa das farpas tá ligado a galera tava pegando muito pesado no chat tô falando para você irmão tem que pegar leve a galera a galera exagera mano e acaba com a brincadeira os dois passaram para a direita tem um na esquerda aí mano tá sozinho viu chá porra E aí E aí o quadro é que o é o quadro em foca a gente vai lá vamos lá vamos tá logo aqui E aí 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 Felipe Julião seguiu a página E aí 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 o o o o o o o o o E aí E aí e a manhã esse cara a gente tinha matado lá no começo lembra digita F tropa E aí E aí E aí E aí e embora bora 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 É vamos lá tropinha 8 4 7 7 2 4 9 8 4 7 7 2 4 9 manda GG mano 24 7 deixa eu ver o que foi Domingo Vamo lá 19 e meia Hummm 5 José Omar seguiu a página. Voltei, Motoca! Fala comigo, Fagner! Motoca ficou sério! É porque eu recebi uma infração, mano! Eu tenho o... Eu tenho aquele aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito Digital, aí tá dizendo aqui que eu recebi uma multa por excesso de velocidade, tá ligado? Aí eu tô tentando lembrar, mano. Onde é que eu... Onde é que eu tava em excesso de velocidade, mano? Você anda igual uma tartaruga no carro, tá ligado? Aí eu tava tentando lembrar. Dia 24 foi um dia que eu fui pra festa e sete e meia da noite. Aí eu tô tentando lembrar, entendeu? Fala, Fagner! Fala aí, governo maravilhoso! Falou, amigo! Falou, amigo! Né? Eu tô tentando lembrar, mano. Tá dizendo que eu transitei 20% a mais de velocidade da pista. Agora onde, mano? Valeu, Carlos! Mas, rapaz, tem não, viu? Aí não tem condição, não. Lá vai 60 conto e embora ligeiro demais, né, tropa? Ô! Receba! Velocidade máxima, sai daí, doido! Galera, quem já levou multa aí de trânsito? Digita 1, mano! Poxa vida, que tristeza, mano! 70 conto e embora assim não tem condição, não, velho! Porra! Aí não tem condição, não, hein, minha tropinha? E é, Eva! Galera, 20 likes pra 2,400. A meta da live são 2,500, hein? Faz a boa! Juro a vocês que eu não lembro, tropa! Galera, se alguém achar um silenciador, eu quero todo isso cá, hein, mano? 12, blau, blau aqui, ó! Se alguém achar, por gentileza, eu quero, minha tropinha, um silenciador pra... Pra galera da live não ficar surdo, mano! Eu mesmo! Vou te mandar o dinheiro da multa, que é isso, mano! Relaxa com isso, homem! Oxa, o doido! Sai daí, doido! Tá surtando, é? Ó o cara, bicho! Com medo do motoca! Tá com medo de quê, doutor? Ih, rapaz! Cheguei atrás dele, ele ficou nervoso, ó, tropa! Senti o que aí pra ficar nervoso? Oxe, que conversa é essa, meu irmão? Valeu, Renan! Valeu, Fausto! Valeu, Lucas! Valeu, Silva! Opa! Senti o que aí pra ficar nervoso assim, meu maravilhoso? Olha! Tá só testando, pô! Valeu, Thaís! Valeu, Renan, pelo likezão! A live até que hora? Às meia horinha, tropinha! Até 18, né? 18 horinhas a gente finaliza, beleza? Vou ver se meu amor... Deixa eu entrar um print com você, com certeza, mano. Mas você tem que entrar, né, Igor, pra... Pra entrar o print, mano. Bora E agora, bora Poxa, três já era, mano Agora já era Nem vi Fala Vinicius, fala Julinho Pô, tropinha, tô feliz de voltar a jogar ranqueada, mano Na moral Felizão, mano Tomara que demore pra banir Penedrone Peguei De verdade mesmo, mano Arminha de gel Arminha de gel por três reais aí Se alguém tiver dinheiro, mano É isso, Carlos Tem grupo no zap? Só o dos apoiadores, mano Mas tá meio falido Eu vou Vou criar um grupo no zap Pra colocar o link da live Quando começar O que vocês acham? Ou um discord, mano 4xzinha, 4xzinha humilde, 4xzinha humilde Não é um discordzinho pra gente, mano Trocar uma ideia lá De vez em quando Vou comprar 4x ali na coisa Se receba, pai É o cara da luva de motogiro Melhor do mundo Não tô muito feliz não Os apoiadores, mano Pô, vou ter que dar um beijo lá neles, mano Yeah E tem mão pra onde fazer Não sei, mano Não saiu muito não A minha vida é fazer live E quando eu saio Eu saio com a gata Pra um restaurante Eu não sou de balada Eu não sou de festa Essas coisas não Entendeu? Eu não sei não Na humilde mesmo Mas tem um bairro aqui Que tem muito restaurante Tem muita casa de show Aqui a gente tem 3 shoppings Tem muito cinema Tá ligado? Aí Eita Pega a Twitch Que delícia Eita Delícia Deixa nada pro homem não Isso, vai É isso, rapaz Não deixa nada pro homem não Pega tudo mesmo Eu quero só o silenciador Se alguém achar, mano Tá ligado, tropa? Aí eu não sou muito de sair Minha diversão é mais em casa Relaxa, ficar Eita Movimentação Sabe fazer a movimentação, mano Do motoqueiro? Aí eu não soube nada Vamos ver se tem um motoqueiro Raiz mesmo Vai, movimenta aí, mano Bora, Mito Vamos ver se tem um movimento Do mesmo dois Vai É Não tem uma movimentação Mito senhora não, mano Bora Era pra gente ter comprado Localizador, né Bando de Mula Respondo no Insta Demora, mas respondo, mano Demora, mas um dia eu respondo Né Não digo Não sei quando Mas um dia eu vou responder o Insta Doido Mas eu tenho planos pro meu Insta Agora em setembro, velho Tô indo naquela direção Tô indo naquela direção Tô indo naquela direção Peraí de supply point Bora, bora, bora Galera Galera, presta atenção Hoje Quando tiver no X-treino Depois da sexta queda Vocês mandam reiniciar o emulador, mano Quando a gente jogar a sexta queda Vocês me lembram Por favor Porra, é sacanagem Mano, que jogo bugado Pra pegar um loot, mano Bora Dá uma melhorada bem legal Depois de duas horas de live E reiniciar, velho Fala comigo, Thales Ainda bem que não vive de música Você gostou não, mano? Eu gosto de cantar, mano Eu acho que eu tenho um talento pra música E, mano, eu acho que eu sou um bom cantor, mano Na moral, velho Fiel, só na cara De AC-80, hein, mano O que é isso? É o deus do Free Fire, é? Credo, mano É só na cara Olha isso, mano Eita, toma Vim lá na garagem Outra, não sei Eu vim na garagem, um lá Vim na caixa Tô na cara, hein, mano De AC-80 Tô até com medo dessa sense aí, hein Quero só um silenciador, mano Porque no meu seguidor aqui já tão como O movido já é scranzinado aí, mano Salve pra Bahia Chama Fala, Valdeir Joga desde quando? Eu, 2020, mano Faz dois anos que eu jogo Free Fire Agora, no mês 8 Salve, galera do México Dá pra cantor ou não Não acho que eu dedo pra cantor ou não Assim, mas eu canto bem, mano Bora Que não sou o melhor pra você Bicap em um Agora, pra... E tem outro Quadra Kill Quadra Kill Olha, ela deveria falar Apeleão Ai, motoguinha, abelhão Né, mano Negócio de quadro aqui Eu falar é um negócio legal, né, mano Eu vi o cara na esquerda aí Cuidado, mano Põe aí Na minha frente, mano Promô? Como é que esse cara ficou tão baixo? Não é que esse cara que você acha diferenciado no X-treino? Eu 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 O apeludo É um de cada time Ou pode ser do mesmo time Ou um de cada time, tropa Tô indo aí Eita, tomou uma dedadinha bem gostosinha Tomou uma bem bonitinha Lá no Rabbids Tem que ser de outro time Ou pode ser do mesmo time Rampage Rampage Eita Ah, vai pra posse que eu tudo Um de cada time Meu time e eu No time do Eu Um Apeludo E o Enzo Quando ele joga Você não vale Mas eu sou o melhor, mano Como é que pode? Como é que o melhor não pode participar? Se cura e vem aqui pra frente Que eu dou uma pistolada em tu, mano Porra, tá de sacanagem, mano Joga o inalador no chão, mano Joga o inalador no chão Joguei aí Tu pega O cara com um outro inalador ainda Morreu, doido Ó, doquinho, rapaz Fala, José Boa tarde Já joguei com o Baiano Já joguei contra ele Dei uma pizza, mano Baianinx Mas com ele, não Eu vou comprar Vou comprar Poxa, tá vivo todo mundo? Doquinho 10 E Maria Agora que eu vi Tem três motoqueiros no squad, mano Os caras tão insano, hein Tá muita coisa boa no nível 3, hein, mano Opa, bora lá Cadê o capa? Eu vou mandar um capa pra você agora, mano É outro ou não? Quer outro? Eu vou dar outro capa pra você então, mano Outro capinha pra você, mano É, recorda, doido Obrigado E aí, Biel Biel perdeu Olha o nome do cara que matou o Biel A gente tem condição, não, mano Olha o cara que matou o Biel, tropa Que onda é essa dele Killing spree Valeu, vulgo É o cara da lua de motoqueiro Quem gostou da partidinha Vai deixar o likezão Vai deixar o coraçãozão Que é isso, hein, tropa É isso, rapaziada Simbora Já chegou O disco voador O mito vai sair porque não matou ninguém, hein, mano O mito vai sair porque não matou ninguém, hein, tropa Valeu, mito Cadê o mito? Valeu, mito Vamos junto 8607 849 8607 849 8607 849 Galera, eu vou no banheiro rapidão Quando o carinha coisar aqui, beleza? Entra aí, família Última partida da live de hoje, mano Bora, bora, bora Quem levou o X3, não é, Lu? Ó Deu já, tropa Segura aí, mano Tururu Tchau, tchau O que é isso? 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 tá xingando, entendeu? Por isso que eu nunca gostei desse xingamento. Graças a Deus, a minha live na hora do x-treino é maravilhosa, mano. Quem assiste a live aqui na live do Motoka acha maravilhosa a live, mano. É ou não é, tropinha? Quem assiste a live no Motoka aqui, digita um, mano. Aqui a live é maravilhosa, mano. Aqui não tem caô. Vou meter o pé, visto oito, que essa safe aqui é bagaceira. Tá ligado? Porque eu sei, mano, se você começa a chamar um cara de ruim hoje, aí amanhã o cara revida, aí você começa a pegar pesado demais, entendeu? Aí, tropa, então quem quiser assistir a livezinha, tranquila, mano, pode assistir aqui no Motokinha. Motokinha, oito e meia. Eu tenho certeza que você não vai se sentir desrespeitado e que você vai dar maior valor à live, mano. Tenho certeza. Ó, tem novo futuro aqui pra vocês, hein, mano. Pra quem quiser novo futuro, tem aqui, hein. Joguei aqui. Pega aí o novo futuro, pô. Pega aí na caixinha, tem um novo futuro aí na caixinha. Yeah! Bora, bora, bora. Ó, pá, carinha ali, ó. Sai de onde, de onde, mano? Ele tomou ela no carro, né? Ele tem um aqui embaixo. Tá treitando aqui em cima. Mas ele tomou das tendas, se pá. Mas eu vou pra cá. Acho que ele mata, não tá capega não de morrer dois pra um, ó. Killing spree! Hum. Follow me. Pegando, Kalisto. Salve ele, salve aí. Clique, clique, que eu dou cover. Thanks. Killing spree! Killing spree! Killing spree! É nóis, tamo junto, Fabrício. Tá ligado? Tô levando o chifre, me dá um conselho? Uai, você já aceitou o chifre? Não tem muito o que fazer, não. Se você tá pedindo conselho, está levando, quer dizer que você ainda está com a pessoa. Se você tá com a pessoa que tá botando o chifre, é porque você tá gostando das pontadas, não é, mano? Se não tiver gostando das pontadas, então mete o pé. Vai embora, doido. Deixa a mulher pra lá. Ou o homem, sei lá. Hum, tá insano. Hoje eu tô preparado, viu, mano? Hoje eu tô preparado pra abrir 60 pontos, mano. Obrigado. Vamos ter que descer, viu, mano? Que ali já foi, já. Vamos descer logo. Os caras não ficam enchendo o saco. Hum, vai soltar codiguinho? Mano, não tem um codiguinho ainda. Se eu tivesse codiguinho, estaria na sua mão, mano. Metei um na árvore, o outro vai passar pra salvar, eu acho. Quase que morria. Direita lá. Protegê-lo, então, Mech. Obrigado. Mech, é downgrade. Vou entrar na casa que acabou minhas balas de AR. Tem dois caras na direita e eu acho que dois caras nessa casa. E aí, pamonha! Me carrega nunca que é isso, caixinha. Vou ser a lenda. Oxi, oxi. Caixinha, quando é que vai voltar pro x-treino, caixinha? E aí, Carlos, como é que você tá? Batemos a meta? Batemos, tropa. Tomek! Tomek! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.